Fala aí galera, beleza? Bom dia, ó! As molas aí beck aqui na mala, já tô na oficina Mostrando aqui pra vocês o carro, como ele tá de forma original, né? Depois eu vou voltar e mostrar o que que baixou em relação à altura do carro Vamos fazer de três formas A primeira é visual, né? Essa é mais fácil, olhando de forma visual o que que ele vai baixar A segunda, aqui ó, em relação à altura entre os meus quatro dedos Tá vendo? E a terceira, em relação à altura com a trena Preparei uma trena aqui Tá marcando 71.5 aqui atrás E na frente marca um pouquinho menos, ó 71.3 mais ou menos aqui, ó 71.4, na verdade Enfim, vamos levantar o carro, vamos trocar essa mola Vou tentar mostrar pra vocês algumas curiosidades E depois eu volto e mostro o resultado final do carro Bom galera, carro tá no alto, tá? Aqui em relação às molas atrás Não precisa desmontar tudo Só bota um calço aqui pra poder soltar só essa parte Saca a mola, coloca a outra, tá? Dos dois lados Na frente, aí não tem jeito, né? Tem que entrar aqui por baixo, tem que, enfim, soltar lá em cima Tem que soltar o amortecedor totalmente pra poder trocar a mola Bom, a ansiedade é grande Daqui a pouco tá pronto E dá pra ver, a gente tem uma ideia boa da altura que vai ficar o carro Bom galera, tá um pouco difícil de filmar por causa do barulho, tá? Mas não tem jeito Aqui atrás, ó Soltou o parafuso aqui do amortecedor Baixa o carro, saca a mola As molas já estão aqui, ó Dá pra ver bem agora a diferença, né? Da A-back pra original dos retos Você vê que vai ter quase uns quatro dedos de diferença, tá bom? Vou tentar botar ela em pé aqui pra vocês verem, ó Tá vendo, ó? A original A original, perdão, pra A-back Claro que depois que comprimir, essa diferença não vai ser essa toda, né? Mas vai baixar bastante Aqui na frente, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem que sacar o amortecedor todo do carro pra poder trocar essa mola Um pouquinho mais de trabalho Parte de trás bem fácil Aqui na frente demora um pouquinho mais As rodas já estão no chão, por quê? Tô alinhando, né? Nós vamos balancear e alinhar o carro também Bom, aqui atrás, ó, já tá pronto, né? As molas, as A-backs no lugar É bem fácil, né? Apenas soltou o amortecedor daqui Facinho de trocar O que dá muito trabalho é aqui na frente, né? Porque tem que sacar realmente o amortecedor todo Óbvio, né? Poder trocar a mola, dá bastante trabalho Enfim, daqui a pouco tá no lugar também Já tá trocando lá Agora eu queria mostrar aqui pra vocês Ontem eu falei no vídeo sobre a roda do Jetta, né? Essa aqui é a original, né? Do R-Line É um 205-50-17 Ou seja, um pneu bem alto e estreito Aqui ao lado eu botei um outro pneu De uma outra marca qualquer Só pra poder mostrar pra vocês Aqui é um 225 Perfil 50, quer dizer, um pouco mais baixo que a do Jetta Aro 17 também, tá vendo? Ele é pouca coisa mais baixo Porém ele é bem mais largo Ou, resumindo Ou a gente vai trocar a roda do Jetta Pra um aro 18 Também botando um 225 de largura Ou vamos pegar essa mesma roda original E vamos trocar o pneu Trazendo ela pro 225-50-17 Pneu mais largo Vai dar mais segurança Em curvas e tudo Porque vai ter mais atrito ao solo Além também de, na minha opinião Ficar um pouco mais harmônico com o carro, né? Não é um perfil tão alto como Esse original 205-55-17 Bom, tudo no lugar, gente, ó Mola dianteira Playback já aí na frente Carro finalizado aqui Essa parte da troca das molas, né? Aqui por baixo também As traseiras já foram pro lugar também, ó Dos dois lados Resumindo Agora vou baixar o carro Pra dar uma volta no quarteirão Pra poder lá sentar E voltar pra cá Pra poder fazer o alinhamento do carro O balanceamento já foi feito também Com as quatro rodas balanceadas Enfim, vamos finalizar Pra poder mostrar pra vocês O resultado final Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Resultado final Olha o luxo que ficou A frenteira da Jetta E olha aqui do lado Caramba, ficou exatamente O que eu queria, tá, gente? Exatamente o que eu queria Um carro mais baixo Uma barcona maior, né? Sem ficar aquele aspecto De carro rebaixado E vamos lá pra conclusão Aqui no pneu Não entra dois dedos inteiros não, tá, gente? Só de lado assim Se for reto Não entra os dois Um sobrando E um dois mais apertadinho, tá? Essa é a primeira medição Digamos assim Vou pegar a trena aqui Que tá na minha mão E vamos ver com a trena Ó Com a trena Sessenta e sete e meio Ou seja Baixou em torno de quatro centímetros, tá? Aqui na frente Tá um pouquinho mais alto A sensação que eu tenho E também quando eu botei a trena Eu senti isso também, ó Aqui na frente Sessenta e sete E sete Mais ou menos Sessenta e sete e oito Mas também O carro vai pra rua ainda Vai andar, né? E essa frente vai baixar Eu vou andar com o carro aqui Uns dois dias Pra poder dar minha real opinião Em relação às molas, tá? A princípio eu só dei uma volta Aqui no quarteirão Quer dizer, não deu pra sentir Grande coisa Apenas uma direção Um pouco mais firme na mão Mas um conforto absurdo Como se fosse a mola original Por enquanto, tá, gente? Vou andar com o carro Uns dois dias Vou trocar o filtro do carro, né? Então quando der a volta Mostrando o filtro Eu já vou tocar um carro Já uns dois, três dias Com ele e com essa mola aí Back Aí vou poder dar uma opinião Verdadeira pra vocês E de forma mais precisa Bom, enfim Se inscreve no canal Deixa um like E até o próximo Se Deus quiser Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!